Opa, opa, salve galera! Salve, maninho. Eu, GmMath, estou aqui. Já começa bem, né? O banho foi uma luva de boxe, pro... Olha a recompensa do passe aí, ó. Meu Deus, velho, na moral. Aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Setembro já chegou, e com o novo mês vem mais uma edição do nosso Conexão... Mas eu, 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 GmMath, vamos investir no microfone é legal, né, filho? Tá usando o microfone da webcam, cara? Para começar, dá só uma olhada no novo passe do soldado Energia Brilhante. Eu já vi, já, meu nome. Chega ao passe de GP a Scorpion Evo 3 a 1 Red Files. Tá de brincadeira, meu. Enquanto no passe de GP, temos as poderosas luvas de boxe que... As poderosas. ...erreiro. Pronto, agora você tem tudo o que precisa para aniquilar em meu casamento. ...altear os seus inimigos. Com certeza. E aí, calma que ainda tem mais. Ah, é sério isso aqui, cara? Ah, é sério, velho? Ah, mano, eu não vou comentar, não. Então são as novidades da roda do passe do soldado. Estamos trazendo o Ops, o CD e o Spray Independência do Brasil, com um valor simbólico para vocês... Valor simbólico. Vai lá, 20 mil lá. ...lação das trevas. Na moral, cara, quem que é estagiário que tem essas ideias, velho? De item para loja, arma, caixa. Porra, pelo amor de Deus, eu disse a arma bunda, cara. Eu sou arma bunda até agora, velho. Pô, e a gosto até que vocês acertaram em algumas coisas, mas porra, velho. Meu Deus! E botando a loja, caso você tenha perdido a oportunidade, a bola de ouro. Setembro traz também... Vou falar onde é que eu vou enfiar a bola. Essa caixa é boa. Armas que vocês já conhecem... Ah, coisa boa. ...permanente e dentro das caixas Cosmo. Opa! ...com armas intergalácticas poderosas o bastante para conquistar o campo de batalha nesse e em outros mundos. É, 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 Mercado Negro isso aqui, né? Provavelmente, né? É, só para adiantar, rapaziada, essa Sheetec não é igual a VIP, tá? Essa Sheetec é lenta, é devagar e tudo mais. Então, se forem rodar, rodem aqui na Barret, na Cop, no Soco. Melhor coisa que vocês fazem, tá? O modo confronto entre equipes, um dos modos mais queridos do Crossfire, vai receber um novo mapa. E, se as más línguas falarem por aí que já andaram dentro desse mapa, não acreditem. Brincadeira, pessoal. E é o novo mapa quebrada. Vocês estão aí quebrando as minhas pernas com essa atualização. É isso que vocês estão fazendo. E ainda tem segredinhos bem interessantes. Como, por exemplo, o acesso subterrâneo... Não, você não está surpreendendo só os adversários. Você está me surpreendendo, né? Isso é incrível, já me mete. Caramba. Cara, ninguém quer mais mapa, meu Deus. Pelo amor de Deus, cara. Larga de ser retardado. Quem quer mais mapa, já me mete? Me ajuda. Liga no novo mapa unidade. Ah, o que que é isso, cara? Especialmente, um túnel de esgoto também poderá ser usado para surpreender os seus inimigos de forma tática e calculista. Ah, eles vão ficar surpresos. As várias áreas onde os soldados podem lançar granatas... Olha, só, hein, gente. Vai dentro e vai fora. ...estratégico às suas batalhas. Se preparem, hein? Não vai ser fácil. Ah, estou preparado. E para quem não tem o Ops, né? O que que os bonitão fizeram? Vamos jogar no passe. Aí os otários que querem ser mérito, vai lá, compra o Ops no passe, né? Para fazer o evento. Ah, Z8. O que é isso? O editor do vídeo me mete essa na tela agora? Isso aqui está muito misterioso. Olha os corredores aí, ó. Obrigado por estar pensando. Olha só as dicas. Quando de fundo já dá para identificar o evento. Mas e essa mercenária aí, hein? É. Fiquem ligados. Ah, se eu não me engano é corredora... Ou é maratonista, algum bagulho assim. Bom, pessoal, estamos chegando a mais um final de um Conexão... Não, 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 não. Não, está zoando. Não, essa... Não, já me mete. Era isso. Não, o Conexão realmente foi isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse small update que trouxemos para vocês no mês de setembro. E, ó, visão, galera. O mês de outubro já está com a G aí virando a esquina, hein? Se liga. Cara, foi isso. Deixa aí embaixo seus comentários falando do que vocês gostaram dessa atualização. Não esqueça também de comentar sobre essas coisas que soltamos aí. Não. Nós lemos tudo. Eu estou maluco. Obrigado e nos vemos em breve. Valeu, povo bonito. Gente... Foi isso. Isso foi o Conexão. Desculpa, dessa vez... Dessa vez não dá, não, mano. Isso aqui é loucura. Isso aqui foi loucura demais para mim. Eu não tenho como comentar, gente. Desculpa. O vídeo foi esse aí.